Olá amigos, estamos dando continuidade então a nossa série de entrevistas com prefeitos eleitos aqui do Vale Itacoari, hoje recebendo aqui na TV Informativo, prefeito eleito de imigrante, aliás reeleito, Celso Caplan do PP, Partido Progressista, que fez 58,65% dos votos, ou seja, 1.336 de 2.614 votantes no município de imigrante, imigrante que tem 3.152 habitantes, orçamento previsto para o próximo ano de cerca de R$ 19.500.000. E agora, prefeito Celso, o que ele espera a partir do próximo ano? Olá amigos e amigas, a você, o pessoal todo da TV Informativo, O que me espera é muito trabalho e aquilo que nós já havíamos proposto na outra gestão e nessa também, com certeza, a gente estará com um foco muito grande na questão principal que sempre nos focou durante esses quase quatro anos, que foi a educação, a saúde, que nós fizemos um alto investimento, também não esquecendo da agricultura, que nos deu aí um balanço bom durante toda essa crise, que foi essencial para que a gente pudesse superar e também levar adiante projetos e propostas que nós tínhamos aí para nosso município. Prefeito Celso, além dessas prioridades, o imigrante tem algum problema, digamos assim, de primeira ordem, mais imediato para se resolver? Olha, sempre tem, acho que cada município tem prioridades e também problemas a resolver. Um dos nossos problemas, assim, que a gente vai começar a atacar, e isso nós já começamos a trabalhar no ano passado, e estaremos aí buscando parcerias agora, para que a gente possa ter finalmente resolvido também um pouco da parte de melhoria no vídeo monitoramento das nossas cidades, e também a finalização de toda a telefonia automática e internet para todo o município, que isso hoje é fundamental. Nós não podemos mais pensar em não ter mais internet, telefonia automática, e um grande problema, que nós estamos aí lutando há anos, que até o próprio grupo informativo também sempre acompanha, que é a questão da telefonia celular, que é um dos nossos grandes problemas, que hoje, em virtude do nosso relevo, nós precisamos buscar, e estamos aí na busca constante, para que a gente possa buscar uma solução, apesar de que a gente já conseguiu um avanço, hoje a operadora já é 3G, primeiramente nós não tínhamos nada, mas nós temos que ter uma abrangência maior. Hoje, o grande problema nosso é do espaço aí, e nós temos que levar para todo o município, e buscar também outras operadoras, que também seria importante para a gente ter. Perfeito, a composição da Câmara, como é que fica a relação legislativa-executiva, a partir de janeiro? Bem, eu fico bem feliz, eu acho que passados os quatro anos, nós tivemos sim uma Câmara bastante disputada, nós tivemos momentos aí também de debates, mas eu acho que foi muito saudável. Só que agora, para o próximo ano, nós vamos também ter, e fico muito feliz de todos os candidatos se colocaram à disposição, porque hoje, Alício, ser candidato a vereador, ou algum cargo político, requer também um desafio da própria pessoa e da própria família. Então, dos 17 candidatos da nossa coligação, nós elegemos seis, estamos bem felizes, também já buscamos conversação com os três candidatos da oposição, mas eu penso que aquele recado que eu deixei claro já no primeiro dia, quando foi me consultado e também a gente conversou, de que a partir de agora, o meu partido e de todos seja imigrante. Que nós temos que buscar o foco para avançar em alguns assuntos que nos permeiam. E, para isso, a Câmara também faz o seu papel, a comunidade e esse novo governo que vai se iniciar em janeiro. Mas nós temos aí muita coisa pela frente e eu penso que a Câmara vai ser bem receptiva e também desafiadora, porque a gente não está lá, nós temos uma renovação de 70%, e eu acho que isso foi um recado que é dado pelas urnas a todos nós, de que nós temos que trabalhar em conjunto. Muito bem. O Vale Itacoari é composto por 36 municípios, cada um com suas particularidades, cada um com seus focos para o desenvolvimento, mas existem, é claro, ideias de um trabalho regional, enfim, de um crescimento regional. Como enquadrar, como colocar imigrantes dentro do Vale Itacoari? Bem, Alice, eu acho que essa pergunta é muito boa, eu acho que é aquilo que eu já busco há muito tempo, eu acho que o próprio Vale, todos os municípios estão sempre trabalhando para que a gente possa estar inserido, mas imigrante tem um potencial muito grande, tanto na agricultura quanto na indústria e também no turismo, que a gente vê explodindo a cada ano, e esse potencial todo a gente quer levar adiante. Eu acho que isso nós vamos trabalhar muito, imigrante quer sim participar do Vale, precisa, apesar de nós estarmos aí ao pé da serra, nós estamos aí junto, perto do centro do Vale, que é Lajado. Eu acho que isso faz um diferencial, a gente está aí com um potencial grande, uma agricultura forte, uma indústria forte, e também temos aí um potencial enorme no turismo, que nós estamos aí dando uma prioridade muito grande. Prefeito Celso Caplan, numa situação que a gente vive hoje, de dificuldades, de crise, de poucos recursos para os municípios, e o senhor agora enfrentou os últimos quatro anos, passou por tudo isso, e com certeza deve ter tido alguns momentos também não tão bons em relação aí ao setor financeiro. O que leva uma pessoa como o senhor a querer continuar mais quatro anos, enfim, a lutar para conseguir os votos para se reeleger? Alice, ouvintes, eu acho que isso é importante a gente colocar. Primeiro, eu nasci, me criei, e tenho um amor muito grande por nossa terra. e essa é a diferença. Eu acho que isso faz com que a gente mova montanhas aí para trabalhar por nosso querido imigrante. Por que eu me candidatei? Porque a gente tem um projeto, um projeto importantíssimo, um projeto que eu sei de que nós vamos levar, já construímos a bons passos alguns projetos importantes, temos ainda muita coisa a fazer, mas isso em um mandato, eu te digo, Alice, nenhum prefeito consegue fazer em um mandato um bom governo. Porque a gente precisa ter respeito pelo período eleitoral anterior e posterior. Mas ter agora mais um mandato é conseguir levar adiante aqueles projetos que a gente ainda não conseguiu finalizar. E esse é a nossa proposta de governo. Quando a gente lançou a nossa ideia de reeleição, a gente deixou bem claro daquilo que a gente já fez, daquilo que nós semeamos e daquilo que a gente quer colher para o futuro. E isso é a nossa proposta. Junto com a comunidade, com as famílias, fazer com que a gente possa avançar. Muito bem. Nós recebemos hoje aqui na TV Informativo o prefeito reeleito de imigrante, Celso Caplan. Sucesso aí na sua administração. E, aliás, que o sucesso continue, né? Agora nos próximos quatro anos. E a Rede Vale Comunicação sempre à disposição aqui para ajudar no crescimento dos municípios do Vale da Aquaria. E, é claro, que o imigrante não é diferente. Estaremos aí lado a lado com vocês. Eu agradeço o espaço aí da TV Informativo, mas também quero aproveitar o espaço para agradecer a cada família, a cada jovem, idoso, que confiou o seu voto em nós, que confiou no Lelo e no Charles, e também confiou imigrante nas nossas mãos. Porque a gente, com certeza, vai trabalhar com muito respeito, com muita humildade, transparência, mas, acima de tudo, dando o nosso sangue por imigrante. Porque a gente sabe de que o município não se faz sozinho. O município se faz com todos juntos. E isso é a nossa proposta. Nós estamos aqui, parceiros também da Rede Vale, também da TV Informativo, para que a gente busque um espaço dentro do Vale e, com certeza, dentro do Rio Grande do Sul. Ok. Obrigado. Obrigado.